Agora a notícia não é muito boa para quem depende do transporte intermunicipal na região de Sorocaba. Desde ontem as passagens estão 7,07% mais caras e o reajuste é claro que não agradou, veja só. O aumento surpreendeu a dona Neide, que pegou dois ônibus para São Roqueira Soiaba da Serra, já pagando mais. Tá perto, né? Mas você precisa, você vai fazer o quê? Tem condição, você tem que vir. Até porque ela não entende o motivo do aumento, já que os ônibus não oferecem um mínimo de conforto para os passageiros. Nenhuma cortina na janela às vezes tem, porque você pega muito sol na estrada, às vezes tem a cortina. Mas tem ônibus que já chegou de eu pegar ônibus e não ter. Você tem que ir queimando no sol, porque você vai de pé. Sobra reclamação e falta ônibus. Os horários nas linhas suburbanas são em intervalo de uma hora para mais. Ricardo também ficou surpreso com o aumento. É, surpresa, porque eu não estava sabendo. Em janeiro, o Estado já tinha tentado aumentar o preço das passagens, mas o pedido foi suspenso pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora o mesmo tribunal concedeu o reajuste, levando em consideração os custos com mão de obra, combustível e veículos. O aumento é nas linhas suburbanas e rodoviárias. Varia de 40 centavos até chegar a R$ 1,30 para quem vai para Sarapuí, por exemplo. Só não vai pesar mesmo no bolso da dona parecida. Isso porque ela não paga passagem. Se fosse para pagar, porque meu marido é aposentado e tem um filho desempregado, né? Aí complica, né? Já não dava, né? É, ia ser meio complicado.